O que é aprender raciocínio lógico para o concurso do TRF4 de uma forma rápida e simples? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e, junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica de raciocínio sequencial para o concurso do TRF4 Foco Banca FCC. Repete aí na sua casa, para cima da FCC. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa base. Eu tenho certeza disso. Vamos lá, pessoal. Antes de começarmos a nossa dica MPP, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. É o famoso sininho. Por quê? Sempre que enrolar uma publicação aqui no nosso canal, o vídeo vai chegar para você. Então, você que está estudando para o TRF4 e gosta do nosso trabalho, quer assistir outros vídeos, repetindo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Marcão, estou perdidão no baile. Cara, é muito simples. Está aqui um botãozinho vermelho. Inscreva-se. Você vai clicar ali. Acabou. Tudo lindo. Sem complicações. E, claro, ative o sininho. Legal? No final da nossa dica MPP, a gente troca uma ideia sobre o curso, como é que vai funcionar, lista VIP. Enfim. Beleza? No final, a gente troca uma ideia. Vamos lá, pessoal. Está aqui as minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram. Você que gosta do meu trabalho. Estou precisando de seguidores. Troco likes e sigo de volta. Simbora, pessoal. Olha aí a nossa próxima questão. Caneta e papel na mão. Simbora. Energia lá em cima. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se cortou. Vamos lá. É sem cortes. Vamos lá. Está cortando um pouquinho ali. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Tranquilo. Para não cortar, para você poder acompanhar o nosso vídeo. De uma forma mais tranquila. Deixa eu ver aqui. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Agora dá para ver. Estava cortando as opções. Está lá no finalzinho. Mas melhorou. Não é isso? Aqui é sem cortes, cara. Aqui é para cima. O inimigo não vai agir na nossa aula. Não vai. De forma alguma. Simbora. Olha aí. Na geração automatizada de um teste de 200 perguntas de múltipla escolha, foram sorteadas por um software. É isso aí. Dentre milhares disponíveis em um banco de questões. Sorteada a sequência das 200 questões, suas alternativas são reordenadas para gerar os diferentes gabaritos. Em certa ocasião, houve uma falha na execução do software, que gerou um gabarito em que as alternativas corretas, preste atenção agora, das questões, seguiam um padrão, como pode ser notado nas primeiras 13 questões exibidas a seguir. Então, esse padrão nada mais é que um ciclo. Vai se repetindo. Olha aqui o quadrinho que ele montou para a gente. E, A, D, B, C, E. E, A, D, B, C, E. Ou seja, vai se repetindo de quanto em quanto o gabarito? De 6 em 6. Beleza? De acordo com esse gabarito, a resposta correta à questão 200 é a alternativa... Cara, não troca ideia, não. Questão de ciclo. Repete na sua casa. Questão de ciclo. Divide. Anota aí no bate-papo o que eu falei. Questão de ciclo. Está ocorrendo ali uma repetição. Rolou um ciclo. Divide. Divide por quanto, Marcão? Pelo tamanho do ciclo. Qual é o tamanho do ciclo? 6. Por quê? Está se repetindo de 6 em 6. Não troca ideia, não. Não fica de quiri-quiri-corocococca a questão, não. É para cima. Identificou? Executa. Perde medo. Você não está vendo ali que é um ciclo? Então, o que você vai fazer? Questãozinha de ciclo. Você vai pegar a posição que ele está perguntando e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Qual é o tamanho do meu ciclo, tio Marcos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, vai de 6 em 6. Aí, vamos lá. Vou pegar o 200. E vou dividir por 6. Vamos lá. 20 dividido por 6. Por 20 dividido por 6. Vai dar 3. Não é isso? 3 vezes 6, 18. 18 para 20. 2. Abaixo o 0. Aí, deu 20 de novo. 20 dividido por 6. Vai dar 3. 3 vezes 6, 18 para 20. Resto 2. Aí, pessoal. A questão está mó. O resto vai te dar a resposta. Ó. Escreve a palavra resposta. Ó. Já está tudo aqui, ó. O resto... O resto... Vai te dar o quê? A resposta. Aí, você vai olhar aqui o resto. Qual é o valor do resto? 2. Aí, você vai olhar no ciclo. Qual é a letra que está associada ao 2? Aqui, ó. Qual é a letra que está associada ao 2? É o A. Né? Ou seja, ela é a segunda letra do meu ciclo. Legal? Então, pessoal. O A é a minha resposta. Por quê? O resto... Repete aí na sua casa. Vai me dar o quê? A resposta. Legal? Então, qual é a letra que está associada ao 2? É a letra A. Olhando ali as opções... Qual é o gabarito? Letra A. D. Aprovado no concurso do TRF4. Tio Marcos, eu tenho uma dúvida. Não vai embora, não. Calma, eu já sei qual é essa dúvida. E se o resto for zero? Né? Se o resto for zero. Pessoal, se o resto for zero, é o último elemento do ciclo. Tá? Se o resto for zero... Vou colocar aqui, ó. Resto zero é sempre o último elemento do ciclo. Por quê? Numa divisão por seis, não existe resto seis. Então, o último está sempre disfarçado. O último, na verdade, é o zero. Ele representa sempre o zero. Então, se o resto for zero, é sempre o último. Então, a resposta seria a letra E. Né? Tá aqui, ó. Letra E. Beleza? Então, se o resto for zero... Escreve isso aí. Anote isso aí. Se o resto for zero, é o último elemento do ciclo. Sempre. Legal? Tirei a sua dúvida? Coloque aí no bate-papo, se não era isso que você queria perguntar. Agora, pessoal, peço alguns minutinhos da sua atenção para a gente trocar uma ideia. Pessoal, na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP. Toda a dica, a gente está relembrando isso. Entre para a nossa lista VIP e receba conteúdos gratuitos e exclusivos no seu e-mail. Quinta-feira é dia de resumão MPP. Toda quinta, você receberá um conteúdo exclusivo. Mas esse conteúdo é só para a galera da lista VIP. Além disso, né? Entrando para a lista VIP, você está credenciado, é o seu passaporte, para você assistir o nosso aulão de lançamento do curso TRF4. Faremos um aulão de lançamento privado somente para a galera da lista VIP contemplando vocês com um mega desconto nesse aulão. Vai ser um aulão que vai rolar uma pré-venda do curso. Vai rolar aquela pré-venda e vai rolar aquele descontinho maroto que com certeza vai ajudá-los aí. Então, você que quer estudar com a gente, entre para a nossa lista VIP do TRF4. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente na descrição do vídeo. Tem as nossas redes sociais do Matemática para Passar, Facebook e Instagram. E também colocamos a sua... Para você, né? Ah, Marcão, gosto de falar no Zap e tal. Temos, né? Tem aí o nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento. O número aí também. Você vai falar com a Carol e ela vai te dar aquela atenção maneira e com certeza vai esclarecer todas as suas dúvidas. Show de bola? Vou me despedindo. Espero ter ajudado. Você que gostou desse vídeo, vamos entrar numa corrente do bem. Vamos juntos nessa jornada. Compartilhe esse vídeo que com certeza você vai estar ajudando um Matemática para Passar. Matemática é o quê, pessoal? Para Passar. Matemática é o quê? Para Passar. Valeu, pessoal. Um abraço.